Olá a todos e a todas, o Gustavo me apresentou, eu sou a Denise Carreira, atualmente coordenada de Educação da Ação Educativa e também quero manifestar minha alegria pela concretização desse curso e parceria com a Arquimídia Foundation, com todas essas pessoas que a Una falou que construíram, contribuíram para que a gente chegasse aqui, então muito legal a gente estar aqui, muito obrigada pela presença de vocês, também queria agradecer a presença do Sérgio que também colocou aqui as questões dos interesses, do que está em jogo, dos desafios colocados nessa agenda. Bom, eu vou falar um pouco sobre essa relação educação, direitos humanos e tecnologia do lugar da nossa organização da Ação Educativa, como é que a gente percebe essa relação, os desafios dessa relação e eu vi o Sérgio, acho que traz muita, há muita convergência, o Sérgio traz o chão concreto onde essas relações estão sendo colocadas, esses interesses estão jogando esse xadrez. Mas para começar a falar sobre isso, eu gostaria de primeiro propor que nós fizéssemos uma rápida dinâmica entre nós, que é o seguinte, gostaria de propor que a gente pensasse, cada um de nós, em um fato, em uma situação ou em uma pessoa que tenha marcado a nossa relação com esse campo da tecnologia. Então, nas nossas trajetórias, um fato, uma situação, uma pessoa que tenha marcado. E aí, eu queria propor para vocês aqui que a gente se levantasse e procurasse uma pessoa aqui do lado, da frente, atrás, para conversar, se apresentar e falar rapidamente desse fato, dessa situação, dessa pessoa que marcou a nossa relação com a tecnologia. Pode ser? Pode ser? Então, vou pedir para vocês se levantarem, por favor. E da gente encontrar uma pessoa que a gente ainda não conheça, né? Se apresentar e pensar um pouquinho, um fato, uma situação, alguma coisa que tenha marcado a nossa relação com a tecnologia. Uma pessoa. Uma pessoa. Pensando. A verdade. A Bianca, eu gostaria. Vou entregar para vocês uma tarjeta, quem quiser colocar uma palavra-chave disso, alguma situação, que depois nós vamos constituir aqui um mural com esses vínculos, com essas histórias, ok? A nossa relação afetiva, emocional com esse campo, tá? A questão para entregar ali no nosso mural. Bom, pessoal, vamos lá? É só para a gente aquecer essa conversa. E esse painel está aberto, ou seja, a gente pode incluir outras coisas ao longo do curso. A ideia é que ele seja algo vivo e que também a gente possa trazer nossas vivências, nossas experiências também para ele, tá? Vou começar falando do meu vínculo com tecnologia, né? Eu vou falar de uma pessoa que para mim foi muito importante, que foi meu avô, seu Domingos, um trabalhador rural que veio para São Paulo para trabalhar nas feiras livres e que fez um daqueles cursos por correspondência do Instituto Universal, os cursos de televisão e rádio, de concerto de televisão e rádio. Então, uma das coisas mais fortes na minha infância foi o cheiro de solda. E eu, com 10 anos, tinha até um ferro de soldar que ele tinha me dado. Foi por causa dele que eu investi muito em ciência, fui fazer escola técnica federal, eletrônica, prestei meu vestibular para metatrônica a primeira vez, mas a vida mudou e estou aqui na área de educação. Mas foi uma pessoa muito forte nessa construção desse vínculo, né? E também mostrava esse vínculo que também era permeado por tantas desigualdades. Uma pessoa que mal sabia ler e escrever e que investiu tanto nesse campo, nessa crença na ciência, na tecnologia, né? Então, agora, eu vou jogar uma bolinha aqui para alguém, para alguém compartilhar. Ou quem quiser, sem bolinha mesmo, aqui se voluntariar, né? Para falar sobre a sua experiência, o seu vínculo, a sua situação, que pode ser para o bem, como pode ser para o mal. Pode ser uma coisa que também explica uma barreira, né? Um problema, uma dificuldade na construção dessa relação. Também todos nós temos várias para contar, né? Alguém gostaria de se candidatar? Então, bolinha, amarelinha, pode ser? Bolinha, pode ser? Mas não vale não levantar a mão, ficar se fazendo assim meio de múmia e não pegar a bolinha, tá bom? Tá? Então, vamos lá. Eu sou a Samanta, sou jornalista. Sou jornalista, trabalho com um site de jornalismo educativo hoje, pensando essa história de comunicação, informação e as escolas. E eu queria contar uma experiência muito... É o meu irmão, ele trabalha com tecnologia. E eu lembro uma época que a gente reformou a casa, eu tinha uns quadrinhos, né? Tirinha de jornal em casa. E aí ele resolveu, a gente pintou a parede, ele tirou tudo, digitalizou, jogou os meus papéis fora. E me entregou, tipo, um CDzinho. Ah, mas tá tudo aqui, digital, sabe? E esse foi, foi o momento que eu comecei a pensar que, ok, mas eu queria os meus papéiszinhos lá, que eu recortei, sabe? Que estavam amarelinhos, antigos. E aí foi um embaixo, assim, eu explicar pra ele que, ok, que eu podia digitalizar. Mas eu também podia escolher quais tecnologias eu queria usar pra cada coisa e quais não. E aí, acho que essa foi a experiência do meu uso mais crítico, sabe, das tecnologias. Acho que é isso que eu podia compartilhar hoje. Obrigada, Samanta. Alguém se candidata? Então vamos lá com a bolinha? Eu sou Sandra, sou socióloga, trabalhei já com as comunidades remanescentes de quilombos, com juventude, também na área de educação. E no momento eu trabalho em Osasco com programas de Pronatec. Bom, e assim, a minha experiência com essa questão é porque eu, na faculdade, tive acesso à leitura de um livro, que é o Emergência, do Steven Johnson. Não sei se todos conhecem, ele é jornalista e ele faz uma conexão entre cidades, cérebros... Software e formiga. Exatamente. E assim, eu fiquei... aquele livro virou um livro de cabeceira pra mim. E eu passei a me interessar muito pela questão das conexões e as possibilidades de redes e conexões a partir daí. Inclusive, como utilizar isso na educação. Eu fiquei assim, foi maravilhoso. Eu recomendo que leiam, que é um livro interessante. Obrigada, Solange. Solange, você joga a bolinha. Sandra. Desculpa, Sandra. Sandra, você joga a bolinha pra alguém? Boa noite. Eu, na realidade, eu vim encontrar com a minha filha aqui, né? Trabalho na área de propaganda médica e não tenho assim uma coisa, uma experiência pra relatar pra vocês na área de vocês. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Desejo uma boa reunião a todos. Vou passar pra minha filha aqui, ó. Bom, meu nome é Rafaela. Eu sou formada em jornalismo e, no momento, eu faço complementação pedagógica em língua portuguesa. O professor estava falando sobre internet, velocidade de transmissão e eu lembrei que, apesar de ser jovem, que eu lidei muito com a internet discada e com aquela promoção da telefônica que você entrava meia-noite um da sexta-feira. E podia ficar até domingo. Então, a minha experiência, assim, mais marcante com a internet, de entrar no MSN pra falar com os meus amigos e de conhecer e-mail e aquele CDzinho dual foi com essa internet lenta e tal. Então, essa acho que foi a internet pra mim, a construção, pra mim. Obrigada. Agora você joga pra uma última pessoa aí pra compartilhar a experiência. Ai, acho melhor que falha outra pessoa. Sou da Argentina, meu português. Não é o melhor, não é mais? Caiu um bolinho. Bom, eu sou da Argentina, sou formada em comunicação social, meu nome é Diana. E eu estava falando aqui com a menina que minha experiência em comunicação se dá porque eu estou em um grupo de pesquisa que estuda apropriação mediática dos setores populares das novas tecnologias. Então, lá a gente tem um menino que ele faz estudos, doutorados na Europa, na maestria, e ele é como acadêmico modelo. E foi a primeira pessoa que começou na Argentina a colocar tudo nas redes sociais, em Córdoba, né? Ele foi quem utilizava todas as redes sociais que ainda a gente não tinha, por exemplo, o Twitter, ninguém utilizava, ele utilizava. Ele era um exemplo das redes sociais, mas quando a gente começou a fazer pesquisa com ele, a gente olhou que ele só veia esse lado da tecnologia, só veia o lado acadêmico, o lado moderno, e que ele não conhecia a realidade dos setores populares. Ele utilizava que os jovens são tecnomediáticos. Ele já conhece a tecnologia por ser jovens. Mas quando a gente fazia pesquisa, aparecia uma surpresa que a gente dos setores populares não conhecia, não sabia como se utiliza a internet, e a gente não está falando de velhos. A gente falava de jovens de 12, 15 anos, eles não conheciam as tecnologias, não conheciam utilizar elas, não conseguiam olhar os meios de forma crítica. Então, foi como uma situação que a gente foi muito marcante no grupo de pesquisa. Mostra para ele outra realidade dos meios sociais, que não há tanta acessibilidade como a gente acha, já que não só está todo mundo tão moderno como a Elisa acha. Então, acho que é isso. Obrigada, gente. Tomara que compreenderam. Compreendemos muito bem. Obrigada, viu? Compreendemos muito bem. 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 Compreendemos muito bem.